Tem o desejo de pegar na tua mão Tem o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha De sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho, sem você eu não sei viver Será que esse sonho realiza Ou se morro de vontade que isso venha acontecer Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Dalila, Dalila, Dalila Tô doidinho pra lhe ver Dalila, Dalila, Dalila Tô louquinho por você Dalila, Dalila Dalila, Dalila, estou doidinho pra lhe ver Dalila, Dalila, Dalila Tô louquinho por você Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha De sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho, sem você eu não sei viver Será que esse sonho realiza Ou se morro de vontade que isso venha acontecer Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo, adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo, adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Dalila, 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 estou doidinho pra lhe ver Dalila, 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 estou louquinho por você Dalila, 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 estou doidinho pra lhe ver Dalila, 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 estou doidinho pra lhe ver Dalila, 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 estou doidinho pra lhe ver